Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal A Minha Bancada. Eu hoje vou fazer esta caixa para faca de presunto. Comecei por cortar as peças de madeira. A madeira que vou utilizar é contraplacada 10mm. Aqui marquei a peça que vai ser o fundo da caixa. Agora cortei as laterais com o meu tabuleiro de corte. Se quiser conhecer este projeto vou deixar o link aqui em cima. Nas laterais juntei as peças com um corte a 45 graus, que fiz com o meu gabarito de corte. Se quiser conhecer os gabaritos que eu já fiz eu vou deixar o link aqui em cima também. Passei todas as peças numa lixa 120mm. E colei-as com cola UHU para madeira. É uma cola rápida e segura. Depois fixei-a com o meu pinador elétrico. Agora vou arranjar o topo. Aqui utilizei contraplacado de 3mm. Colei o topo com cola UHU e apertei-o bem com grampos. E ficou a secar. Tirei todos os grampos e cortei o eixo dentro do topo com uma serra. Passei uma lixa 210 em toda a peça com a minha lixadora de bojo. Agora chegou a hora de cortar a caixa em toda a volta. Assim desta forma fica perfeita. Com o formão retirei os restos de cola dos cantos e passei uma lixa fina nas arestas. Para fixar a faca vou utilizar dois ímanes. Vou então criar o suporte para a faca. Tirei a medida dos ímanes, tem 10mm, marquei o centro destas duas peças e fiz um buraco de 10mm em cada peça. Somente com a altura do íman. Para o secoar utilizei cola hipóxido de duas fases da UHU. É uma cola forte e ideal para segurar este tipo de peças. Depois fixei estas duas peças madeira com cola UHU para madeira. Apretei a bem com grampos e ficou secara. Fiz a marcação e coloquei as dobradiças e o feixe da caixa. Apretei a pública. E aí Vou fazer a gravação da caixa com a minha gravadora a laser. Se quiser conhecer melhor este equipamento eu vou deixar o link na descrição. Para acabamento vou utilizar um verniz de marca SIM. É o Mobidur, é um verniz aquoso, transparente e que dá um acabamento excepcional. E aí 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 E chegamos ao final mais um projeto. No projeto 2 fiz esta magnífica caixa para fata de presunto. E aí Como podem ver ficou espetacular. Se ainda não subscreveu o canal Aproveita agora para subscrever o canal. Ative o sino e as notificações para poder receber os próximos projetos. Se realmente gostou deste projeto deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu vou deixar também aqui de lado alguns vídeos dos meus melhores vídeos para vocês visitarem. Não se esqueçam, passem por lá. Um grande abraço. Até ao próximo vídeo. E aí . E aí E aí E aí I could stay awake till the night is through With you by my side With you by my side